A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é esse é uma das maiores distribuidoras de papelaria Sabe por que o governo de Minas está privatizando o crédito real? Porque tem bancos mais importantes para cuidar Os bancos dos postos médicos e odontológicos e os leitos dos hospitais Em Minas, 52 consórcios de saúde atendem a 607 municípios e a mais de 9 milhões de pessoas em todo o estado Com o crédito real voltando a ser particular, Minas pode fazer mais pelo coletivo Sabe por que o governo de Minas está privatizando o crédito real? Porque tem bancos mais importantes para cuidar Bancos escolares, por exemplo Em Minas, hoje, de cada 100 reais investidos, 45 vão para a escola pública É quase o dobro do que determina a Constituição Federal Isto garante a todas as crianças e jovens o ingresso, a permanência e o sucesso na escola Com o crédito real voltando a ser particular, Minas pode fazer mais pelo coletivo Sabe por que o governo de Minas está privatizando o crédito real? Porque tem bancos mais importantes para cuidar O banco de empregos, por exemplo Minas está aproveitando sua excelente localização e infraestrutura Para atrair grandes empreendimentos Nos últimos 3 anos, mais de 200 indústrias vieram para Minas Ou expandiram suas atividades Gerando 110 mil novos empregos Com o crédito real voltando a ser particular Minas pode fazer mais pelo coletivo O plantão Arapuã em foco O que vocês acham de cinema em casa por R$ 23,90 mensais sem entrada? Nossa, muito bom É, só isso? R$ 23,90 mensais? Uma oferta boa Que cinema Nossa, maravilhoso Mário, você confirma isso? Claro Por apenas R$ 23,90 mensais sem entrada Você leva esse videocassete da Sharp 4 Cabeças E ainda ganha essa fita de presente Barato, hein? É, meu amigo Você está na Arapuã A qualquer momento Mais um plantão Arapuã Liga por nem você O plantão Arapuã informa É isso aí, estão os sentidores da Sharp 4 Cabeças Olha só É FF Vê cargadas Por apenas Destino Mensais Sem entrada Vamos ver o que as pessoas acham disso Muito barato Muito barato mesmo Ah, mas é sem entrada mesmo R$ 17,90? Acho muito bom O máximo A qualquer momento Mais um plantão Arapuã Arapuã Liga por nem você O plantão Arapuã Estamos aqui no crediário da Arapuã Como você pode perceber Tem muita gente por aqui Você está sendo bem Ah, claro Eu sou muito educado Sem entrada E o crediário como é? Olha, gostei Foi muito rápido, viu? Também com oferta sim Olha só TV 100 Ptoshiba 14 polegadas Por apenas R$ 279 A vista Ou então R$ 16,90 mensais fixas Sem entrada Fique ligado Porque o plantão Arapuã Volta a qualquer momento Arapuã Liga por nem você E aí Deu Que Amém 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 E aí E aí